Olá meus amores, hoje eu trago uma transformação, a primeira do salão para vocês, tá? E aí eu já fiz o teste de mesh nesse cabelo, como vocês podem ver, e hoje a gente vai fazer uma descoloração, por quê? Porque ela quer ficar com o cabelo vermelho, então vamos avermelhar. Eu estou usando o pó da Amandie, tá? Com o Oxx de 20. Eu escolhi usar o Oxx de 20 para que não agredisse tanto assim o cabelo, né? A descoloração é um pouco mais lenta, mas eu quis fazer isso, usar uma de 20, porque eu já ia usar uma de 30 para pintar, tá? Então eu comecei aí todo o processo, eu fiz o primeiro teste de mesh, eu deixei 40 minutos para ver como é que estava a resistência desse cabelo, o quanto que ele ia abrir, para que a gente pudesse aí fazer essa descoloração. Esse cabelo é um cabelo que vem sendo pintado de preto, ela já me disse que já tinha mais ou menos 6 meses que ela tinha parado de pintar de preto, mas mesmo assim eu fiz o teste de mesh, porque é essencial, tá? E ela queria pintar de vermelho, só que ela já tinha pintado e a tinta não pegou, e eu disse a ela que eu teria que descolorir, abrir o tom do cabelo para poder pintar de vermelho, porque tinta não clareia a tinta, tá? Ainda mais se for um cabelo que só recebe tinta preta. Comecei aí a divisão, como eu faço sempre, dividi em 3 partes, vim aplicando pó descolorante, que eu fiz a misturinha de 1 para 2, que é 1 de descolorante e 2 de Ox, tá? Vim desembaraçando o cabelo com uma escova, e aplicando aí esse pó descolorante mecha a mecha em todo o cabelo e sem passar na raiz. Por quê? Porque a raiz é a parte que descolore primeiro, tá? Então eu optei para sair primeiro no comprimento, iluvando bem, abrindo a mecha para ter certeza que pegou em todos os fiozinhos, né? E o cabelo dele era um cabelo cacheado, então eu tive que vir realmente com o auxílio aí da escova, poder desembaraçar, para poder passar aí o pó descolorante. Teve uma hora que esse cabelo embolou de um jeito, meu pai, que vocês nem imaginam, eu tive que parar o processo para tentar desembolar. É, acontece, tá? E vim com a minha toda paciência do mundo fazendo esse procedimento, tá? Depois que eu passei em todo o cabelo, como vocês estão vendo aí, né? Já começou a abrir, bonitinho, eu ainda não tinha passado na raiz, e ficou aí no tempo de pausa de mais ou menos 30 minutinhos, né? Então, e também para preservar os cachinhos dela, por isso a escolha também da auxílio de 20, né? Porque se eu usasse uma auxílio de mais alta, como eu fiz um teste, ia danificar um pouco o cabelo dela, então a opção foi mesmo auxílio de 20. Depois de 30 minutos, eu já tinha passado o pó descolorante na raiz, e você viu que algumas partes abriram bastante, e outras partes não abriram. Mas para a finalidade que eu queria, estava ótimo. Esse aí foi o resultado do cabelo já lavado, hidratado, porque depois que eu fiz essa descoloração, eu fiz uma senhora reconstrução, tá? Para poder o cabelo aguentar, mas é aí a tintura. A tintura que eu usei foi a tintura da Salon Line, a 6.66, tá? Que é o vermelho bem intenso, que foi a cor que ela escolheu. E vim aplicando primeiramente na raiz, né? Eu comecei pela parte da nuca. Ah, esse cabelo aí eu sequei, tirei totalmente o excesso da água com o secador, tá? Não sequei 100%, deixei ele ainda um pouco úmido, mas ele foi seco no secador. Vim passando aí a tinta em toda a raiz do cabelo, em toda mesmo, tá? Depois que eu fiz todo esse processo aí de passar a tinta na raiz do cabelo dela, eu vim puxando para o comprimento. Eu protegi a lateral do rosto dela com óleo, tá? Eu usei um óleo vegetal de abacate para proteger, para não manchar. Você viu que algumas partes ainda continuaram escuras. Justamente foi a parte que eu não vi, que o escolarante não pegou. Mas tudo bem, acontece, né? Então, essa informação para mim foi muito gratificante. Só para dizer a vocês, eu fiquei mais ou menos umas 6 horas nesse cabelo. A gente começou a fazer esse processo, era 2 horas da tarde, e eu vim terminar quase 8 horas da noite. Né? Então, foi um processo muito demorado. Foi um processo que eu ficava observando como é que estava a condição desses fios, se esse fio ia aguentar a escoração. Então, é uma coisa que eu tenho muito cuidado. Eu passo o descolante no cabelo da cliente e fico observando. Eu não coloco lá no papel alumínio e esqueço, não. A cada 10 minutos, eu fico observando como é que está a resistência desse fio, né? O quanto ele está abrindo. Se eu ver que ele já começou a ficar, querendo ficar elástico, eu paro na hora o procedimento e já lavo esse cabelo, né? Para não danificar. Depois que eu passei em toda a raiz do cabelo, eu vim passando a tintura no comprimento, tá? E luvando também sempre. Eluvando muito bem o cabelo, certificando que o produto, que a tinta pegou em todos os fios, né? Para que a gente não fique com aí os cabelos manchados. Então, tem que ter sempre esse cuidado. Passando o produto. Eu pedi para ela comprar duas caixas, porque é melhor sobrar do que faltar, né? E como o cabelo dela era um cabelo bem cheio, eu fiz assim. Compra duas caixas. Duas caixas vai dar. E deu, tá? Sobrou bem pouquinho da tinta. Bem pouquinho mesmo. Então, eu fui fazendo isso aí, e luvando, passando tudo. E eu deixei a tintura agir no cabelo dela durante 40 minutos, tá? Coloquei uma touca plástica. E a cada 10 minutos, eu ia verificando como é que estava a resistência desse cabelo. Lembrando que eu descolori e depois eu vim com uma tintura em cima. E cabelo molhado, vamos para a parte da secagem, tá? Aí eu usei um protetor térmico. Eu preferi usar a linha do Carlos Wendel, né? Porque ele é uma queratina. Então, eu usei ele no cabelo para proteger. E começamos aí a divisão para começar a secar o cabelo. O bom foi que ela não perdeu os cachos. A minha maior preocupação era essa, que ela perdesse esses cachos delas, mas não. Tudo tranquilo, tá? Comecei a secar esse cabelo. Esse cabelo foi seco no jato morno. Eu não aumentei a temperatura do jato do secador no máximo. Nada disso. Foi seco no jato morno. Depois eu vim com uma prancha na temperatura também baixa, tá? Porque não tinha necessidade nenhuma de botar e levar essa temperatura para um alta. Não tinha, não tem condições para isso. Não precisa disso, certo? E quando eu estava escovando, eu percebi que ficaram algumas mexinhas um pouco mais claras. Mas nada que uma matização daqui a um mês resolva, tá bom? E o resultado do cabelo foi esse aí, esse vermelho bem tenso, tá? Aí já foi de noite, então a iluminação ainda não está legal, mas dá para ver a cor do cabelo. Ficou um vermelho bem tenso. Ela gostou bastante do resultado. E essa foi a nossa primeira transformação aí. Está aqui no salão para vocês. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho